Jogo seu cabelo e pê na bunda que eu vou bater Quer fazer dinheiro cachota, mas não é GP Ela é memo, essa pagabunda, ela só quer fuder Ela é memo, essa pagabunda, ela só quer fuder Acho que ela é GP Eu nunca entendo porque ela que é presente Mas nunca tá pro que a gestão é inteligente Ela deu pro Maza, deu pro Ralf e deu pra gente Xixiona bag 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 Niga, eu tô no flash Três dias virado, nós fomos mais trinta bag 90 mil espécie 90 mil espécie Xixiona bag É que nós já tá de giro Xixina um tempo seita, se nem vai colar comigo Xixiona bag Xixiona bag Xixiona bag Xixiona bag Xixiona bag Xixiona bag Essa vagabunda, ela só quer fuder Ela é memo, essa vagabunda, ela só quer fuder Acho que ela é GP Eu nunca entendo porque ela quer presente Mamãe nunca tá na broca e a gestão é inteligente Ela deu pro Mazza, deu pro Rafa e deu pra gente I'm a junior like I'm dreaming I've been standing on that business Caught a hot damn bag and I fried them like some chicken Get your flat, so check my bank account Leaves the ticket, drop the Audemars on my motherfucking pennies Got the double R, Chuck, double pop, fuck a ticket Unless there's money or some bitches, I ain't really tryna kick it I got water on my nail it, this shit come straight out of Panama She gon' eat the meat up, I think your hoe is a cannibal I deserve, not no rock shit, all that money got me cocky I just got some rubber bands and I cannot wait to pop em I been running through these groupies like a nigga was a rocker I been playing with that drum, Lil Nas, Travis Barker I might open up my coat and let my chain breathe Your hoe cuddle with my wrist and call the brain freeze She's all dancing on my pole like a striptean Then I painted all her fake just like I'm Banksy Jogo só o cabelo e pin na bunda que eu vou bater Quer fazer dinheiro cachota, mas não é GP Ela é memo, essa vagabunda, ela só quer fuder Ela é memo, essa vagabunda, ela só quer fuder Acho que ela é GP Eu nunca entendo porque ela que é presente Mas nunca tá pro que a gestão é inteligente Ela deu pro Maza, deu pro Raffi, deu pra gente Deu, deu pra gente Deu, 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 deu pr astronauts Deu, deu, deu pra gente Obrigado.